Comece do princípio! É, é! E quando chegar ao fim... Pare! Essa cena é do sétimo episódio da sexta temporada de Buffy a Caça Vampiros. Por causa do veneno alucinógeno desse demônio, a protagonista começa a acreditar que tudo que ela viveu nos últimos seis anos foram delírios de uma mente esquizofrênica em estado catatônico num hospital psiquiátrico. Buffy! Come on! It's time for your drugs! Normal. Acontece com qualquer um. O que mais chama a atenção desse episódio é como ele relaciona eventos importantes que ocorreram nas temporadas anteriores da série com o que acontece na realidade paralela em que Buffy é uma doida que tá alucinando com vampiro e demônio há seis anos. O período que Buffy morre e é ressuscitada pelos amigos é reinterpretado na realidade paralela como a época em que ela quase se recuperou do surto. Cada elemento que a série foi inserindo de uma temporada pra outra é ressignificado nesse episódio como um esforço de uma mente delirante de permanecer numa realidade que, de certa forma, é mais simples. They're not really your friends, Buffy. They're just tricks keeping you from getting healthy. Uma realidade em que dá pra enfiar uma estaca nos seus problemas. E, pra completar, essa é a última cena do episódio, depois que Buffy é curada do veneno. Não tem nada de exatamente novo nessa história. A ideia de uma pessoa vivendo entre duas realidades onde uma delas é apenas a sombra da outra, a verdadeira, a legítima, é reminiscente da alegoria da caverna de Platão, o mais famoso dos homossexuais da Grécia Antiga. Nesse mito, um grupo de prisioneiros vive numa caverna, observando sombras projetadas numa parede achando que aquilo ali é real. Uma quinta-feira normal. Quarentena, dia 42. As sombras começaram a falar comigo. Olha, por questão de afinidade, eu vou voltar na Jéssica, porque eu acho que... Quando um dos prisioneiros consegue fugir, ele descobre que a vida, que o mundo, é muito maior do que uma sauna. E que as sombras que eles estavam achando bonitinhas eram meras projeções dos seres e objetos reais que transitavam fora da caverna. E a gente vê essa dicotomia entre sonho e realidade, delírio e lucidez, em muitas histórias. Mundo real, mundo falso. Mundo real, mundo falso. E até quando essa dicotomia não existe, às vezes, a gente finge que ela existe. Você já deve ter ouvido isso antes. Uma história com algum elemento sobrenatural ou fantástico que é reinterpretada pelo pessoal aí na internet como um delírio do protagonista. O fim de Hora da Aventura está em coma. A Dorothy do Mágico de Oz estava sonhando o tempo todo. Todos os personagens de Chaves estão mortos no purgatório. É sobre esse tipo de teoria conspiratória que eu quero falar no vídeo de hoje. Mas pra abordar esse assunto, eu vou ter que voltar no tempo. Eu vou ter que falar de novo dos homossexuais da Grécia Antiga. Tem um conceito aristotélico chamado anagnórise. Calma, não é isso que você está pensando. E mesmo se fosse, eu não faço. Dói muito. A palavra anagnórise significa, literalmente, reconhecimento. É o momento em que o personagem de uma história descobre algo sobre si mesmo que muda completamente o seu destino. E, consequentemente, o rumo da trama. Hoje acabei de saber a verdade sobre a minha origem. E não me importo mais com a cadeia, nego a morte. É um recurso narrativo muito comum em tragédias gregas, telenovelas, melodramas, quadrinhos de super-heróis, filmes do Eminem que chamam lá, 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 lá. Basicamente, todo tipo de história. É um termo que se encaixa, por exemplo, em Star Wars, quando Luke Skywalker descobre que é filho de um balde. Eu sou o seu pai. Ou no final do filme Planeta dos Macacos, quando o protagonista descobre que estava numa loja da Havan o tempo todo. Um momento de anagnórise é quando um personagem sai da ignorância por conhecimento. Sobre si mesmo ou sobre o mundo onde ele vive. É um recurso narrativo tão presente em tudo que a gente lê e assiste, que quando ele não vem, a gente fica meio frustrado. A gente fala que a história é chata, que não acontece nada. Ah, mas fica bom de verdade, não é só um de sete. Acontece também de algumas histórias provocarem a gente, com promessas de uma grande revelação que nunca chega. É o caso de algumas séries, tipo Lost, The Leftovers, Carnevale, e alguns filmes, tipo Moreland Drive, Zodíaco, e essa desgraça aqui. São histórias que atiçam a gente com as convenções típicas de gêneros narrativos que prometem grandes revelações mas acabam seguindo por outro caminho. A expectativa por uma resposta que conecta todos os fios soltos de uma trama diz mais sobre a gente do que sobre essas histórias. Mas por que a gente acha que os personagens estão sonhando em coma, mortos ou sob efeito de um poderoso psicotrópico? Será que é um medo inconsciente que todo mundo tem de se tornar uma sombra de si mesmo? De que a gente está vendo vultos numa caverna achando que é tudo real? Será que é tudo culpa dos homossexuais da Grécia Antiga? Bom, nem tudo é culpa dos gays. Em 1865, na Inglaterra, o autor Charles Ludwig Doxon, Doxon, sei lá como é que fala isso, sob o pseudônimo de Lewis Carroll, publicou o livro infantil As Aventuras de Alice no País das Maravilhas. Na história, a personagem principal, por falta do que fazer, persegue um coelho até uma toca, que serve de passagem para um mundo fantástico onde moram criaturas estranhas e antropomórficas. Uma lagartixa maconheira, cogumelos mágicos que conseguem alterar o estado físico de uma pessoa, cartas de baralho assombradas por uma rainha com delírios de poder, uma festa furry cheia de gente cheirada e a gêmea de nada sincronizado. Com toda essa atmosfera onírica e substâncias estranhas que a protagonista ingere, parece bem óbvio qual era essa história, né? É sobre droga, né? 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 De acordo com especialistas, a ideia de que os aspectos surreais presentes em Alice no País das Maravilhas são resultado de um delírio lissésico, traduzindo, Alice está drogada, é produto de um olhar retroativo na história por parte da cultura New Age dos anos 60. Eu vou explicar melhor. Em 1967, a banda Jefferson Airplane lançou a música White Rabbit, também conhecida como o Meloda Alombrada. Eu não vou colocar a música aqui pra não correr o risco de ser presa, mas todo mundo sabe que música é essa, né? É aquela lá. Desculpa, gente. A letra de White Rabbit é todinha uma grande referência à Alice no País das Maravilhas e faz uma associação não tão sutil da obra ao uso de drogas. A primeira estrofa da música fala o seguinte. Uma pílula te faz crescer e outra pílula te faz diminuir. E as que a sua mãe te dá não fazem efeito algum. Hã? Hã? Sacou? Sacou? Desculpa. Uma parte vai me fazer crescer, mas a outra é a outra. Uma versão antiga do site oficial do Jefferson Airplane contava que a compositora e vocalista da banda, a Grace Slick, escreveu essa música como uma espécie de deboche com os pais que contam esse tipo de história pros seus filhos e depois acham estranho que eles usem drogas depois de crescidos. O que pra mim é muito engraçado, porque ao mesmo tempo em que ela advoga pelo uso de drogas, de certa forma, ela também olha pra uma história infantil meio subversiva e fala Como eu vou explicar isso pros meus filhos? White Rabbit acabou por popularizar essa ideia de que Alice no País das Maravilhas é uma história sobre droga, tá ligado mesmo? A lagartixa tá fumando na aguilé. Essa narrativa sobre a obra de Lewis Carroll foi incorporada pela cultura New Age e acabou coincidindo com a popularização de drogas, tipo LSD, a partir dos anos 60. Não existe nenhum registro de que Lewis Carroll usava ópio, maconha ou Skull Britney. A conexão de Alice no País das Maravilhas com drogas lissérgicas ou alucinógenas diz mais sobre quem lê a obra do que sobre a obra em si. Tudo isso se mistura com a grande popularidade e influência dessa história até hoje. O elemento do buraco, a toca do coelho como porta de entrada pra um mundo mágico e maluco tá presente em toda a cultura pop. É a plataforma do Harry Potter, a pírola de Matrix, o armário de Narnia, o banheiro imundo de Transporting, o túnel de Coraline, o poço de Inoyasha, a montanha russa da cavera do dragão. É tudo Alice, de certa forma. Não só Alice, mas basicamente Alice. E com esse recurso narrativo, acaba vindo junto esse delírio coletivo sobre viagens lissérgicas e o mito da caverna. Isso aqui não é real. Todo mundo morto, dormindo, drogado. A realidade é uma grande ilusão. Estamos vivendo uma grande ressaca do Carnaval de 2020 que não acaba nunca. Mas tem outra coisa também. Eu gosto muito dessa cena do filme da Disney de 51. Ela também existe no livro. Eu gosto porque ela funciona como uma analogia muito clara sobre questões que todo mundo passa em algum momento ou outro da vida. Eu me lembro de ter me conectado fortemente com essa cena quando eu tava saindo do colegial e tentando decidir qual profissão eu ia escolher. E olha pra mim hoje. Você nunca mais repita isso. É meio difícil apontar um único elemento temático em Alice no País das Maravilhas. O livro não segue uma estrutura narrativa de três atos como a gente tá acostumado hoje em filmes de Hollywood. Ele tem mais a ver com contos de fada e histórias populares mais antigas feitas pra serem lidas em voz alta. Pra criança mesmo. É cheio de rimas e versos e anedotas isoladas que não necessariamente estabelecem uma relação coesa umas com as outras. É uma narrativa mais episódica que usa a premissa do mundo fantástico pra abordar questões da infância de uma maneira lúdica. Questões tipo a relação com figuras autoritárias, a descoberta da própria identidade, o estranhamento diante das mudanças do corpo e a chegada da vida adulta. A adaptação da Disney de 51 toma algumas liberdades em relação à obra original pra que ela se encaixe melhor no formatinho Disney da época. Nos primeiros minutos dessa versão, Alice canta uma música sobre como ela queria viver num mundo maluco e sem regras. Mas perto do fim da história, ela percebe que precisa abrir mão dos delírios fantasiosos típicos da infância pra seguir um caminho coerente na vida. Nada disso existe no livro, pelo menos não que eu me lembre. Só tá ali pra encaixar essa história mais ou menos numa estrutura de três atos como a gente já tá acostumado. E pra que a protagonista tenha um objetivo, um aprendizado. Quase que uma lição de moral no final. É até engraçado como tudo que Alice sonha no início do filme acaba se tornando um pesadelo, cena após cena. É tipo um choque de realidade. Ai, como seria legal se os animais falassem, infelizmente eles são tudo bando cheirado. Ai, seria tão legal se as flores cantassem. Surpresa, as flores são um bando de filha na p***. Sério, bicho, olha essa flor. Pau no p*** da flor. Tudo acaba ganhando um ar de bad trip. E claro, esse rato tá claramente bêbado. E sabe Deus o que é que essa lagartixa tá fumando. Mas tem muito mais dessa história, além de devaneios, lissérgicos. Resumir tudo isso como uma história sobre droga. Pra mim, é esvaziado e significado uma obra tão colorida e rica. É o mesmo sentimento que eu tenho quando eu lembro da última cena desse episódio de Buffy. Tá bom, vai. Tudo em Buffy tem um aspecto de metáfora, de alegoria. Meu namorado virou um monstro. A escola é a boca do inferno. A ex-BBB Tati Pink quer matar a minha irmã. E é interessante ver essas metáforas de uma forma mais literal. É um olhar diferente na história que a gente vinha acompanhando há seis anos. Mas levar essa última cena muito a sério... Meio que estraga a experiência, na minha opinião. Imaginar que tudo isso aqui foi um delírio, uma alucinação, esvazia essa história de significado. Se a gente leva essa premissa muito a sério, a gente perde, por exemplo, a complexidade da relação da Buffy com os amigos dela. Angel, Spike, Faith. Imaginar que tudo isso é alucinação é meio chato. É por isso que eu odeio essas teorias da conspiração que falam que o personagem tá em coma, tá sonhando ou tá morto. Principalmente em histórias infantis, tipo Hora da Aventura. Tem tanto significado, tanta filosofia, tanto personagem interessante, tanto simbolismo nesse desenho. Qual que é o ponto em dizer que o fim tá em coma? O que é que esse tipo de interpretação realmente adiciona a uma história? É pra gente se achar mais inteligente que um aluno daqui da série? Parabéns. Além disso, pra mim também parece uma visão de mundo muito chata essa de que tudo que é fantástico, exuberante e colorido só pode ser produto de um aumento delirante. A vida é muito mais que a dicotomia entre realidade e sonho. A vida é feita de alegria e tristeza, mas também de euforia, tédio, apatia, êxtase, loucura, sorvete, amor, isolamento, amizade, feira livre, cheiro de amaciante, carboidratos, favoritar, história, impérios, poder, opressão, liberdade, televisão, faustão, mães, pais, irmãos, afetos, desafetos, ódio, guerra, carinho. E às vezes, pra perceber tudo isso, a gente precisa tá bem recordado. E bem lúcido. E aí Oi gente, eu voltei aqui só pra contar um negócio. Esse vídeo, inicialmente, era pra ser uma análise da série Undone, da Amazon Prime, que serve como um contraponto perfeito a tudo que eu falei nos últimos minutos aqui. É uma dessas histórias onde fica no ar se a personagem tá doida ou não. Se ela tá doida, é uma representação muito interessante sobre transtornos e doenças mentais. Se ela não tá, é uma janela pra um mundo incrível e cheio de possibilidades. Eu ia falar com mais detalhes sobre isso, mas o vídeo acabou virando outra coisa no meio do processo. Acontece. Quem sabe um dia eu faça um vídeo mais detalhado sobre esse assunto. Por enquanto, fica só uma dica de série aí pra vocês. Undone. Tá na Amazon Prime, é bem legal. Assiste lá. Não é publi. Beijo. Tchau.